No espaço, num instante, eu te escutei Astronauta, navegante, eu não resisti E nem tudo é igual e eu não pude entender No espaço, se ver aonde eu encontrei você Encontrei você Cada um tem seu momento, meu é esse aqui Eu não me desespero, eu não vou resistir Eu não vou desistir de lutar Na máquina, no tempo eu não posso entrar Sem dança do passado, eu quero apagar Eu não vou desistir de você Passo o tempo, tempo, passo o mundo Gira devagar Não importa o que eu faça, só não posso errar Entre os anéis de Saturno, você pode escolher No universo, nesse mundo só quer Encontrar você Encontrar você Cada um tem seu momento, meu é esse aqui Eu não me desespero Eu não me desespero, eu não vou desistir Eu não vou desistir de lutar E na máquina, no tempo eu não posso entrar Em dança do passado, eu quero apagar Eu não vou desistir de você Cada um tem seu momento, meu é esse aqui Eu não me desespero Eu não me desespero, eu não vou desistir Eu não vou desistir de lutar E na máquina, no tempo eu não posso entrar Em dança do passado, eu quero apagar Eu não vou desistir de você Eu não me desespero, eu não vou desistir de você Eu não me desespero, eu não fui Eu não me desespero